O Humber é um dos únicos colleges no Canadá com vagas abertas para alunos internacionais no programa de biotecnologia. Nosso programa de biotecnologia é um programa de dois anos e esse é um programa que vai permitir que o estudante tenha muita prática laboratorial. A gente tem um laboratório de análise e de pesquisas e por semana os nossos estudantes passam no mínimo oito horas, desde o primeiro semestre até o último semestre do programa, dentro do laboratório. Esse programa também é um programa que tem um estágio obrigatório para o aluno se formar, então o interessante é que ele se forma com uma experiência profissional na área. Os nossos alunos vão trabalhar com análise de biologia, eles vão analisar diferentes medicamentos, uso de medicamentos, desenvolvimento de medicamentos, análise celular. Então ele é um programa que também vai permitir que o estudante, depois de formado, possa atuar tanto na área da agricultura quanto na área da medicina. A gente tem alunos trabalhando na área de desenvolvimento de alimentos e bebidas. Então ele também é um programa que permite que o estudante navegue dentro da área da biotecnologia, mas em diferentes setores da economia. Os pré-requisitos para o diploma em biotecnologia é que o aluno tenha terminado o ensino médio e tenha no mínimo média seis no terceiro ano do ensino médio em matemática, biologia e química. E além disso, há proficiência do inglês. Esse, assim como todos os outros programas oferecidos pelo Humber College, são elegíveis ao PGWP, que pode ser de um a três anos de duração. E se você se interessou por um dos nossos programas e quer mais informações, entre em contato com a ON Education, eles são nossos representantes oficiais aqui no Brasil e eles vão auxiliar vocês em todo esse projeto, desde a escolha do seu curso do Curso Ideal que faça sentido para a sua trajetória até a sua chegada no Canadá.